Bela, e do outro lado, do Hamas, a gente tem informação sobre como é a capacidade deles? Conseguimos levantar algumas informações, inclusive da inteligência israelense, de como é a capacidade do Hamas. É importante dizer que isso era a estimativa até o ataque de sábado. Isso porque a gente está falando aqui de até 30 mil combatentes, mas o exército de Israel disse que encontrou 1.500 corpos de combatentes do Hamas ali à medida que foram libertando as comunidades que foram invadidas pelos combatentes. Eles teriam até 30 mil foguetes, uma estimativa de que já usaram mais de 5 mil desde sábado. Teriam sido fabricados, a maioria deles, dentro de Gaza, de uma maneira improvisada. Então, o que os analistas dizem? Que após os bombardeios de Israel, eles conseguem utilizar os próprios escombros ali, as partes de metal, canos de... canos, vergalhões, tudo que eles conseguem encontrar de ferro para justamente montar novas armas. Também, é claro, eles têm fuzis, armas pequenas, muitas delas também feitas lá em Gaza. Esses mísseis, eles têm... esses mísseis, não, perdão, esses foguetes, eles têm alcances entre 10 e 250 quilômetros, o que é bastante grande. A gente lembra, Tel Aviv está a aproximadamente 70 quilômetros, então é bem relevante. E drones para monitoramento e também drones armados foram utilizados nesse conflito. E aí, o que os especialistas dizem também, Tainá, é que Gaza... Gaza, não, perdão. Que o grupo Hamas, é claro, que recebe também parte de tecnologia que usa nesses armamentos, contrabandeada do Irã e também de outros países aliados do Oriente Médio. Essa tecnologia vem por meio de contrabandos pelo litoral, muitas vezes que conseguem furar ali o bloqueio da marinha israelense e também por túneis. Dela, e só complementando, a gente teve até a notícia, né, que o governo dos Estados Unidos tem reforçado esse armamento de Israel. Então, você trouxe um levantamento do que a gente já tem agora, mas a gente pode ver essa capacidade ainda mais fortalecida diante dessa guerra. Ser incrementada nos próximos dias. Essa guerra, a gente está vendo uma movimentação dia a dia e os Estados Unidos enviaram, sim, munição, enviaram também o apoio do maior porta-aviões da marinha americana também para fazer ali um reforço, ajudar de alguma forma a marinha de Israel, que a gente também tem informações e quem vai trazer é o nosso analista Lorival Santana também. Excelente! Dela Cardoso, nossa editora de Internacional, muito obrigada por conversar com a gente, pelas informações especialíssimas aqui por esse levantamento. De Espanha, Tainá.